Bem-vindos de volta ao nosso canal e bem-vindos ao Let's Decatrice Beaster Decor. A Páscoa está chegando e nós estamos prontos para mostrar a nossa criatividade na decoração de Páscoa. A Páscoa está para chegar e nós estamos prontos para mostrar-vos a nossa criatividade com as decorações Páscoais. E vamos lá! E vamos lá! Como vocês viram aí a gente foi comprar algumas coisas que faltavam, eu também vou reutilizar algumas coisas que eu tenho aqui de decoração da Páscoa do ano passado. Como vocês viram, estão começando a comprar um novo objeto que o Will utilizará em outras coisas que já teve da Páscoa do ano passado, para criar uma nova decoração. Vamos começar aqui com essa guirlanda. Essa era a nossa guirlanda do ano passado. Vou refazê-la. Essa é uma guirlanda que Will há feito pela Páscoa do ano passado e agora vai fazer uma nova. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto